Oi gente, hoje eu vou mostrar para vocês como que eu mudo a cor do objeto, né? No caso, eu tirei essa foto aqui, né? Nessa parede verde, eu quero mudar ela para combinar lá com o meu fim do Instagram, eu quero colocar ela amarela E é muito fácil, gente, como vocês estão vendo, é só vocês irem na cor que você quer mudar, né? Que é no verde, aí vocês vão mudando para o amarelo lá no final, lá para o amarelo, né? E eu ajusto aqui um pouquinho a vibração, saturação para ficar mais viva a cor, né? Dou uma editadinha na foto, né? Olha, gente, como que muda, vocês vão ver Fica muito legal, gente, é muito fácil, é muito rápido, é muito rápido Dá para fazer pelo PixArt também Só que eu não gosto muito não, eu prefiro aqui nesse editor aqui, que é o Lightroom Olha só, gente, como que fica legal, fica bem diferente, né? Muito fácil de fazer Vocês podem fazer com várias coisas, gente, vários objetos, né? Só parede, nada não, qualquer objeto que você tiver Qualquer coisa que você quiser mudar a cor, você pode mudar Vou mostrar para vocês Essa foto aqui dessa florzinha, né? Eu quero colocar ela amarela, né? Cadê? Estou procurando aqui Aqui Achei, achei, achei Isso Vou selecionar duas fotos, né? Que eu quero mudar E eu vou lá na foto Aí eu vou na parte vermelha Vou lá nessa parte aí de cores, né? E vou no vermelho Que é a florzinha, né? E eu quero mudar, quero deixar amarelo Se eu quiser deixar outra cor também, posso deixar outra cor Ó, já aumentou A cor, né? Ficou mais viva, né? O amarelo Né? A iluminância deixa mais viva ainda a cor Já ficou amarelinho Né, gente? Quero mudar as plantinhas Né, também Né? Aqui, ainda deixando ela mais amarelada, né? Mas não tão verde, né? Ó, tá vendo? Agora eu quero deixar mais verde Ó Fica mais verdinha Entendeu, gente? E tá pronto, gente Ajusta um pouquinho ali a iluminância E tá pronto Ih, ignora as notificações, gente Ignora E agora eu vou mudar outro objeto Ó, olha a diferença, gente, que fica Né? Vou mudar outro objeto Que esse borrifadorzinho aí Dá pra mudar também a cor dele Ó, por exemplo E dá pra mudar também o fundo Esse azul lençol Dá pra mudar também E é a mesma coisa, gente É só vocês irem A cor que tá, né? Que é a cor que tá Que é o objeto Que no caso é o roxinho Né? Aí eu vou lá, né? Vou lá no roxinho E Ajeita Ó Se eu botar aqui mais pra cá Fica azul Mais pra direita Fica Mais rosa Ó Azul Ó Deixar azul Azul Aí o azul do lençol Eu posso mudar também Posso deixar roxo Mais roxinho Mais rosado Ó Aí no azul ali, ó Do lençol Vou no azul do lençol Aí posso deixar mais Ó Mas Fica mais azul No roxinho Da Do borrifadorzinho Eu posso puxar pro rosa Entendeu? Ó Ó Uma diferença, ó Deixei no rosa Pro rosa Ó como ficou bonitinho Fica bem legal, né? E esse é o vídeo de hoje, gente Espero que vocês tenham gostado É o vídeo bem rapidinho E se vocês gostaram Deixem o like aí no vídeo, tá, gente? Se inscreve no canal E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo